E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentário aqui do Resident Evil 5, bora aí continuar pegando aqui os troféus, agora mais um troféuzinho aqui de bronze, tá bom? Lembrando, estou jogando aqui no Playstation 5, tá? Vocês devem estar vendo essa tela, muita gente não conhece o, né? Aqui o estilo do Playstation 5, então o troféu de hoje é um troféu que eu não peguei ainda, apesar de ter terminado o jogo normal no veterano, não peguei esse troféu que é o Stop, Drop, Roll, End Roll, né? Na verdade, Destrua 3, eu não sei se é Madini ou Magini que fala de uma vez, né? Tá ali por, é aqueles canisters, eu não sei como que seria a pronúncia disso aí barril, né? Barril, é pote de óleo, enfim, no fogo. Eu vou mostrar pra vocês como é que pega esse troféu, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro Resident Evil. Bom, aqui eu vou continuar porque eu parei numa parte bem específica pra gente poder ganhar esse troféu. Bom, aqui eu não vou precisar mexer nada, eu só vou ter que dar mais um item de cura pra Sheva. troféu pra ela, né? Vou dar meu ovo pra ela, pra ela ficar de boa. Hum, não, só isso. Vamos lá. Acho que assim já dá pra ganhar esse troféu. Um troféuzinho aqui bem específico mesmo. É, não vai ter jeito, a gente vai ter que jogar esse início, tá bom? Não tem o que fazer. Vamos só cortar aqui as cutscenes. Matar esse cara que fica falando, me enche o saco. Pronto. Mereci um troféu isso aqui, né? Nossa, não tem. Não atira ali naquele barril, tá? Ali, ó. Ali que vai ser onde que a gente vai ganhar o troféu. Caramba, um monte, né? Não tem. E aí E aí Vamos lá! Ok! Vamos lá! Ok! O cara veio a milhão ali pra dar uma pancada! Vamos! Ajuda-me! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Ok! Vamos! Roger! Kirk! Vem! Os postos são hostiles! A janela está fechada! E estamos fechados! Precisamos de backup! Precisamos agora! Roger! Sente-se-se! Estou no caminho! Você ouviu isso, Cheva? Ajuda no caminho! Entendi! Eu só espero que ele venha aqui rápido! Vamos lá! Quando falaram assim... Ah! Resident Evil 5 vai se passar na África! Pessoal... Tipo... Que? Eu achei muito louco! Mano! Eu sou um Resident Evil... Se passando no Brasil! Mano! Que show! Pronto! Não deu certo! Não deu certo! Que merda! Foi que eu... Foi que eu imaginei! A gente tem uma outra chance aqui, ó! Aqui vai ser mais difícil ainda! Ahá! Burn, baby! Burn! Burn! Vamos só brincar um pouquinho aqui... Sim... Single... Use... Que amor! Não tem uns detalhes em um cenário que eu nunca vi, mano! Não tem uns detalhes em um cenário que eu nunca vi, mano! Não tem mais ganhos! Caralho! Caralho! Maravilha, né? Então, tá vendo como que são as coisas! A gente pensa em fazer de um jeito... E quando vai fazer, a gente faz de outro! Eu não pensava em pegar esse troféu... É... Ali no fundo... Eu pensava em pegar no primeiro... Na primeira chance! chance não deu e eu lembrei da outra opção e lá a gente deixou amontoar um pouco mais e deu certo Beleza vamos lá conferir confirmar que o troféuzito gostoso delicioso não conquistado aliás não conquistado não né filha é data de conquista isso o troféuzinho 20% raro né mas ainda é raro é relativamente easy né se você souber fazer mas não é tão easy assim já tanto que eu joguei duas três vezes aqui não não peguei né lembrando que eu já joguei esse jogo aqui em N plataformas no PC no PS3 no PS3 eu tenho a platina dele no Xbox eu tenho 100% dele entendeu no PC eu fiz 100% então isso né ajuda um pouco a gente fazer esse tipo de vídeo então é isso aí galera um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tamo junto misturado falou E aí 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 E aí